É que a bebê só quer o girinho Tá de quebradinha no F1 e tomando o gin Gê na avó, na noia leva elas tudinho Ainda falou assim ó Sonhei com você Liga, me chama Vem pra minha cama Ela quer que eu vá, não sei Tanta fita pra dizer E nóis trechado de revuco Brotando a pá de puta Fazendo vale fresco Bebendo sojinho com fruta Acionando na quebrada o ZoboCop Proceta atira dentro direto da rua da sorte Chapéu puxado, barulho de trem no pião Peraí parceiro, cê calma seu coração Derrete o dinheiro, sobe o cheiro, boom Nói não aloca a capura no tamborzão, vai drão Oh, é nóis que tá bebê Qualquer fita cê me liga eu tô pra brigar Louco vai pra dentro tá com você Oh, é nóis que tá bebê Qualquer fita cê me liga eu tô pra brigar Louco vai pra dentro tá com você É que a bebê só quer um girinho Tá de quebradinha no F1 e tomando gin Ginho na vó na noé leva elas tudinho Ainda falou assim, ó Sonhei com você Liga, me chama Vem pra minha cama Ela quer que eu vá, não sei Tanta fita pra dizer E nóis trechado de revuco Brotando a pá de puta Fazendo vale fresco Bebendo o ZoboCop Acionando na quebrada o ZoboCop Proceta atira dentro direto da rua da sorte Chapéu puxado, barulho de trem no pião Peraí parceiro, cê calma seu coração Derrete o dinheiro, sobe o cheiro, boom Oh, é nóis que tá bebê Qualquer fita cê me liga eu tô pra brigar Louco vai pra dentro tá com você Oh, é nóis que tá bebê Qualquer fita cê me liga eu tô pra brigar Louco vai pra dentro tá com você E aí, Iguim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma E aí, Iguim Funk Insano Jogador caro 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 E aí, Iguim Funk Insano Jogador caro